Um bom layout é essencial para a eficiência do projeto. Investimos por aqui em grafismo limpo e organizado, com toque de cor para estimular a criatividade. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como criar uma planta e exatamente assim o seu cliente vai ficar muito mais confortável em relação ao que você está propondo. Menos é mais nesse tipo de planta baixa e se você quiser chegar nesse exato resultado, fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo certo? O Marcos aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Oficina Criativa. Nesse canal a gente mostra para você como é possível transformar horas e trabalho em minutos através da nossa metodologia usando o Habit do Inmotion. O vídeo de hoje é sobre plantas de layout. E o fato é que quando a gente fala de projetos de interiores, a planta baixa de layout é fundamental para a apresentação das ideias e do conceito do projeto. Então no vídeo de hoje a gente vai sair exatamente dessa planta baixa aqui para esse resultado aqui totalmente diferente. Sem dúvidas, esse estilo de planta aqui pode chamar muita atenção do seu cliente e fazer com que ele fique mais confortável na apresentação. Eu particularmente adorei desenvolver esse estilo aqui. E eu já adianto para você que está assistindo aí do outro lado que você vai poder personalizar a sua planta com esse exato laranja ou com a cor que a sua criatividade mandar. Vamos lá então? Como foi criado isso aqui? Basicamente, a gente tem um modelo de vista. E para você que está chegando agora, não sabe o que é o Habit. Quando a gente trabalha com o Habit, a gente trabalha com base num modelo único. E essa planta baixa aqui, ela não é apenas uma representação desse projeto. Ela é basicamente um modelo tridimensional cortado em planta. E essa planta aqui é a exata mesma planta que a gente tem aqui. Inclusive, se eu pressionar WT no teclado para dividir a minha janela em dois e pressionar ZA para a gente centralizar as duas, vocês notam que se eu selecionar, por exemplo, essa bancada, ela vai selecionar na outra planta também. Então, a gente tem o exato mesmo modelo. E aqui vocês podem perceber que a gente tem um modelo de vista aplicado. E nessa outra vista, a gente também tem um modelo de vista aplicado. Então, se eu quisesse transformar essa planta baixa aqui naquela lá da direita, com apenas dois cliques, bastava eu selecionar aqui, pressionar OK e está feita a minha planta exatamente com o mesmo estilo daquela planta da direita. Mas o nosso objetivo hoje aqui é mostrar para vocês como chegar no resultado do zero. Então, eu vou passar por todas as configurações que foram feitas para chegar nesse resultado. E como eu quero que todo mundo que está assistindo aqui chegue no resultado, eu vou basicamente começar dessa planta aqui, que é uma planta que está totalmente desconfigurada. Então, passo a passo, a gente vai chegando naquele resultado lá. E o primeiro ponto é que aquela planta estava monocromática e essa aqui está colorida. Então, como a gente faz para transformar a nossa planta de colorida para monocromática? Aqui dentro do Revit, basta a gente dar o atalho HL ou a gente pode simplesmente vir aqui embaixo em estilo visual e clicar em linha oculta. O atalho HL representa a Hidden Line. Então, se a gente clicar aqui ou pressionar HL no teclado, a gente vai chegar nesse resultado. Está bem longe daquilo que eu mostrei para vocês. Mas agora, aos pouquinhos, a gente vai deixando ela melhor. Eu vou clicar novamente em estilo visual e aqui a gente tem opções de exibição de gráficos. Eu vou clicar aqui e a gente vai fazer uma série de configurações aqui para deixar a base dela bem mais agradável. e aí depois a gente entra com as configurações estéticas de cor. Vamos lá, então. O primeiro ponto que eu quero aqui é marcar a suavização de serrilhado. Essa caixinha aqui, ela basicamente vai fazer o trabalho de limpar as linhas e deixar tudo mais suave. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é a gente clicar aqui em sombras. Então, nessa parte de sombras, a gente vai clicar assim, sombras projetadas e mostrar sombras ambientes. As duas sombras eu quero nesse estilo de planta de layout. Então, eu vou clicar aqui e vou aplicar. Como eu faço para configurar o peso dessa sombra? Eu quero que essa sombra seja mais sutil, como a que tu habilitou aqui. Se você clicar aqui em iluminação, você vai ter, então, a possibilidade de ajustar a quantidade de sombra. Se eu clicar aqui, basicamente, eu criei um estilo de planta assim, bem estilo cartoon. Até não ficou feio. Dependendo da situação, pode ficar bem legal. Eu não quero que essa sombra seja tão marcada, então, eu vou deixá-la bem suavezinha. A gente pode deixar aqui em torno de 7, 8. Ela vai ficar bem sutil. Quando a gente está falando de layout, a gente tem que fazer de tudo para estimular a criatividade do cliente. Então, habilitando as sombras, basicamente, a gente consegue estimular a percepção de volumes aqui de quem está lendo essa planta. Dessa primeira parte de base aqui, está tudo feito. Basta, então, que a gente clique em OK para finalizar. Próximo passo. Eu quero que todas as paredes sejam laranjas. E aqui eu poderia fazer de duas maneiras. Eu poderia simplesmente clicar numa parede. E aí, eu posso vir aqui nesse pincelzinho, sobrepor gráficos na vista. E aqui eu vou clicar em sobrepor por categoria. Marcos, por que você não vai selecionar sobrepor por elemento e vai selecionar sobrepor por categoria? Porque eu quero que todas as paredes que estejam no projeto sejam exatamente iguais. E, se vocês observarem, a gente tem esse estilo de parede aqui, que é uma parede de alvenaria. E aqui, por exemplo, a gente tem uma parede de gesso, que tem, por exemplo, uma placa resistente à umidade de um lado e outra placa standard do outro lado, uma placa de gesso normal. Aqui, por exemplo, a gente já tem outro tipo de parede, onde a gente tem uma placa resistente à umidade de um lado e outra placa resistente à umidade do outro lado. Então, a gente tem três tipos de parede aqui. Aqui, a gente tem outro tipo de parede, onde a gente tem uma placa de gesso simples de um lado e outra do outro lado. Então, se eu tivesse que fazer as configurações em cada uma delas, ia dar muito mais trabalho. Então, justamente por isso que eu quero já modificar a categoria toda. Então, eu vou clicar aqui nesse pincelzinho e vou clicar em sobrepor por categoria. Agora, pessoal, basicamente o que eu vou fazer vai ser modificar como ela está se apresentando aqui para a gente. Ponto 1. Eu quero que, em corte, ela tenha aquela cor laranja. Então, onde a gente tem um plano de corte e a gente tem aqui por material, ou seja, ele vai pegar exatamente a configuração que a gente fez no material, eu vou substituir por um preenchimento sólido, que é essa primeira opção aqui que a gente tem um preenchimento todo preto. Vou clicar aqui e a cor desse preenchimento preto está logo aqui abaixo. Então, eu posso clicar aqui e eu vou escolher esse laranja. Se você quiser copiar a cor desse laranja, basta você escrever aqui 183-104-60. Eu pauso o vídeo agora para copiar e aí você pode dar OK. No momento que eu aplicar, todas as paredes do meu projeto ficaram laranjas. Marcos, e as linhas? Vou fazer o seguinte, eu vou para um outro ambiente agora mais avançado e a gente faz todas essas outras configurações, inclusive tira as linhas do nosso projeto. Então, eu vou dar um OK aqui agora e eu vou salvar esse estilo visual. E basicamente o que eu estou fazendo aqui é como se eu estivesse criando um filtro de foto onde eu posso aplicar ali quantas vezes eu quiser. E para fazer isso é super simples. Basta que a gente clique com direito sobre a vista que a gente está trabalhando aqui no nosso navegador de projeto. Então, eu vou clicar com direito e aqui existe uma configuração que é assim, criar um modelo dessa vista. O que essa configuração faz é basicamente pegar tudo que eu fiz aqui até agora. Então, a gente deixou primeiro monocromático, depois a gente foi lá e alterou a cor das paredes, ligou a sombra, ligou o suavizador de linhas e o suavizador de sombras. Ele vai pegar todas essas configurações e vai criar uma espécie de filtro de plantas e vistas que a gente aplica quando a gente quiser. Isso faz com que a gente ganhe muita velocidade e eficiência ao aplicar estéticas nas vistas que a gente está criando. E por aqui a gente cria uma série de estilos de vista justamente porque a gente sabe que alterar a estética com poucos cliques faz com que a gente ganhe muita eficiência no projeto. Também é muito prazeroso a gente poder ter vários modelos da vista pré-prontos para que a gente possa aplicar. O nome que eu vou dar para esse novo modelo da vista vai ser assim, .oc__plantaBaixa __layout laranja E eu descrevi ele exatamente assim porque no momento que eu vou dar o OK aqui, vocês vão perceber que eu já tenho uma lista com vários modelos da vista pré-prontos. Era justamente o que eu estava falando antes. E essa aqui é a nomenclatura que a gente utiliza porque eu tenho várias plantas baixas aqui, inclusive tem três estilos aqui prontos já de layout que a gente pode escolher. E aí nesse momento, se eu der um OK, ele vai salvar aqui o nosso modelo da vista. Porém ele ainda não está aplicado. Marcos, como é que tu sabe disso? Se eu vier aqui na lateral, a gente pode perceber então que a gente não tem nenhum modelo de vista aplicado. Aqui que a gente pode aplicar os modelos de vista nessa vista que a gente está trabalhando, no caso é uma planta baixa. Então, eu vou clicar aqui em nenhum. E aí, pessoal, eu vou procurar aqui o nosso novo modelo da vista. Inclusive, eu poderia aplicar outro. Super simples de a gente escolher o modelo da vista. Então, se eu clicar aqui, ele se transformou nesse modelo de vista. Se eu clicar nesse V2 aqui, ele basicamente vai transformar naquele outro modelo de vista que a gente estava utilizando antes. Nosso objetivo aqui é replicar esse outro. Então, basicamente, a gente vai fazer uma série de configurações agora para tirar as linhas das paredes e para deixar o nosso mobiliário aqui planejado bem mais sutil do que estava antes. E para fazer isso, dentro dessa janela aqui de configurações, é super simples. Basta que a gente clique aqui nesse botão de modelo de sobreposição V barra G. Se eu clicar aqui em editar, a gente tem as configurações de todos os elementos construtivos que a gente tem visíveis aqui nessa planta baixa. E é muito bom que a gente tenha essa quantidade enorme aqui de configurações justamente porque a gente tem acesso a quase tudo que a gente precisa. E se eu rolar mais para baixo, vocês vão ver aqui embaixo que a gente tem paredes. Que eu acho que é o único elemento que a gente tem em laranja aqui até então. Se vocês observarem, cada linha aqui representa um elemento construtivo. Então, aqui em P, a gente tem paredes, pisos, portas, pilares estruturais, peças hidrossanitárias. E se eu clico aqui então numa linha, por exemplo, paredes, vocês podem notar que a gente tem vários botõezinhos de sobreposição. Então, cada um desses botõezinhos pode ser utilizado para a gente mascarar ou modificar a parte gráfica da nossa planta baixa. Notem também que a gente tem quatro colunas principais. A gente tem a coluna de projeção barra superfície, a coluna de cortar, meio tom e nível de detalhe. E nessas duas principais, a gente tem subdivisões, linhas, padrões e transparência. O que eu vou fazer aqui então? Eu quero que no corte as linhas sejam a mesma linha laranja. Então, eu vou clicar aqui. E basicamente o que eu vou fazer vai ser trocar a cor para o mesmo laranja. Lembrando que se você não salvou o laranja, você pode copiar aqui o número. E se você clicar em adicionar, ele vai ser adicionado aqui nas suas cores personalizadas. Eu vou dar um OK. Vou dar mais um OK. E se eu clicar em aplicar, vocês vão perceber que as outras linhas ficaram laranjas. E uma segunda configuração que eu vou fazer aqui vai ser baixar o nível de detalhe desse elemento construtivo para que ele elimine as linhas internas da minha parede. Então, basicamente, eu vou clicar aqui em nível de detalhe, por vista, e eu vou escolher baixo. E quando eu aplicar, ele basicamente vai sumir com as linhas. Ele basicamente sumiu com as linhas internas e as linhas externas ficaram laranjas. A gente tem que dar um OK aqui para poder sair dessa janela. Se vocês derem ESC nesse momento, vocês vão perder o trabalho de vocês. Então, sempre cliquem em aplicar e OK. E como vocês podem observar, boa parte do nosso trabalho está feito. Já está muito legal até então, mas eu ainda quero fazer algumas configurações para deixar melhor. Então, eu vou voltar lá. Eu vou clicar aqui mais uma vez no modelo da vista. E vou clicar em modelo de sobreposição V barra G. E quando eu volto para cá, a gente tem de novo a nossa lista de elementos construtivos. Tem uma lista de elementos aqui que eu quero deixar com as linhas cinzas. Então, vamos passar cada um deles. Eu quero que as portas, as janelas, eu quero que os modelos genéricos, eu quero que os equipamentos especiais tenham as linhas cinzas. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é clicar aqui em sobreposição e na cor a gente vai deixar o cinza. Pode ser esse cinza 128 aqui que já vem de padrão no Revit. Vou dar um OK. Vou dar um OK. E como vocês notam, eu estou fazendo essa alteração em várias categorias construtivas ao mesmo tempo. Então, eu vou, basicamente, selecionar aqui para sempre deixar a cinza. Todas essas configurações eu quero que sejam cinzas. A única configuração que eu não vou mexer aqui é essa da transparência. Nota que eu pulei ela. Pulei essa da transparência aqui nas portas. Tá? Então, basicamente, eu posso clicar e aplicar. OK. E aplicar de novo. E a gente vai ver, então, que tudo ficou cinzinha, né? Tudo ficou bem mais clarinho. Tem mais um elemento construtivo que eu quero alterar aqui, que são as luminárias, né? Eu acho que essas luminárias aqui podem também estar mais clarinhas. Então, eu vou voltar lá. E onde a gente tem luminárias, eu vou fazer essa alteração também. Então, eu quero que as linhas sejam cinzas aqui na projeção. E aí, eu posso dar OK. E notem que essa aqui já ficou mais cinzinha. Marcos, mas eu noto que tinha alguma coisa especial na tua planta baixa. Eu tava um pouquinho diferente dessa que eu tô vendo aqui. Sim, existe um segredo por trás daquela planta baixa que eu criei. É basicamente um volume que eu adicionei e deixei nele transparente. E ele tem uma determinada altura. Então, isso faz com que a gente tenha esse efeito de fade bem suave. E o que eu vou fazer aqui vai ser basicamente criar um novo volume desses. E pra fazer isso, eu vou pressionar CM no teclado. Ou eu posso vir em arquitetura e componente. E tá aqui ele, volume para estudo de interiores. Eu vou colocar esse volume aqui na minha planta baixa. Eu posso colocar ele simplesmente aqui em cima do meu piso. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Notem que a gente tem essas setinhas aqui nesse elemento construtivo. Eu vou puxar elas bem pra fora, assim. Fazendo isso, eu crio uma espécie de máscara em cima da minha planta baixa. O que eu vou fazer aqui ainda é determinar a altura dela pra basicamente 85. E aí, então, a gente vai ter uma sombra mais detalhada. Alguns elementos vão ficar sem ensombramento. Por exemplo, essa bancada aqui e o topo dessa bancada. Mas o rack aqui vai ficar, então, com essa máscara sobrepondo. E se eu simplesmente pressionar ESC, vocês vão ver que o que eu criei foi exatamente uma máscara em cima do meu modelo. Como é que eu faço pra ela ficar transparente? Eu vou clicar em cima desse elemento aqui. Vou pressionar EOD no teclado. Ou eu posso vir aqui no pincelzinho, que é basicamente o mesmo comando. Notem que quando a gente vai selecionar esse comando, a gente tem ali, ó, sobrepor por elemento, entre parênteses, EOD. E aqui dentro dessa janela, a gente vai fazer três configurações. A primeira configuração é a alteração da cor. E vai ser exatamente como a gente fez com a parede. Então, eu vou clicar aqui em padrão. Vou selecionar preenchimento sólido. E aí, então, em cor, eu basicamente vou clicar aqui e vou escolher o mesmo laranja. Se você não copiou ainda antes, tá aqui a segunda oportunidade. Um, oito, três, seto e quatro, sessenta. Eu vou dar OK. E, basicamente, eu tenho o laranja aplicado. Como vocês podem observar, a minha planta, ela ficou monocromática. Como eu faço pra adicionar transparência? Se vocês notarem, a gente tem uma barrinha aqui, ó. E quanto mais eu arrasto pra direita essa barrinha, mais transparente fica. Então, se eu arrastasse pra noventa e quatro por cento, vocês iam notar que ia ficar super transparente. Só que não tá tão sutil. Então, eu vou deixar em torno de trinta por cento de transparência. E como vocês podem observar, deixa eu arrastar aqui pra trinta. Vou escrever trinta. Quando eu clico em aplicar, ele não tá tão sutil como ele tava antes. E o segredo tá nesse botãozinho aqui em cima, ó. Meio tom. Esse botão faz com que tudo fique mais suave. Eu vou clicar em meio tom, vou aplicar e eu cheguei no exato resultado que eu tinha antes. Eu vou dar um OK. E se eu quiser cortar a minha vista, ou ampliar aqui esse volume pra ganhar mais área, eu posso ainda crescer ele aqui. E é importante dizer que se eu quiser cortar a minha vista, basta que eu clique aqui em Exibir, região de recorte. E clique em Recortar a vista. E aí, então, basicamente o que eu fiz foi recortar a nossa vista. E se eu pressionar WT no teclado, vocês vão perceber, então, que a gente tem o exato mesmo resultado que a gente tinha no início do vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode usar a senção nos comentários aqui embaixo. Se você tem alguma sugestão de vídeo pra gente, pode deixar nos comentários também. A gente se vê numa próxima. Até mais!